Vamos que vamos, gauchas da galboneira A sexta-feira tá chegando no povoado Fim de semana é começo de saudade Daquela China na soleira do sobrado Vamos que vamos, gauchas da galboneira A sexta-feira tá chegando no povoado Fim de semana é começo de saudade Daquela China na soleira do sobrado Bufo de gaita, cavaquinho, madrinheiro Bate o pandeiro, moreno, cantador A da varanda vem aroma de puchero E o posteiro vai chamando os dançadores Bufo de gaita, cavaquinho, madrinheiro Bate o pandeiro, moreno, cantador A da varanda vem aroma de puchero E o posteiro vai chamando os dançadores E vai que vai, vai que vai, vai que vai Porque agora é sem pelego e sem badana O galo cinza vai cantar lá no sobrado Que a China volta só Que a China volta só Que a China volta só No outro fim de semana Vamos que vamos, gauchas da galboneira A sexta-feira tá chegando no povoado Fim de semana é começo de saudade Daquela China na soleira do sobrado Vamos que vamos, gauchas da galboneira A sexta-feira tá chegando no povoado Fim de semana é começo de saudade Daquela China na soleira do sobrado Na casa grande é um reto sul de percanta Afarretente e não adianta manhador Sou domingueiro, meu parceiro e não renego E só me entrego quando eu paro o tocador Na casa grande é um reto sul de percanta Afarretente e não adianta manhador Sou domingueiro, meu parceiro e não renego E só me entrego quando eu paro o tocador E vai que vai, vai que vai, vai que vai Porque agora é sem pelego e sem badana O galo cinza vai cantar lá no sobrando E a China volta só E a China volta só E a China volta só No outro fim de semana E a China volta só E a China volta só